Fala, galera! O vídeo de hoje é pra dar um play no seu Natal! E esse ano teremos um Natal surpreendente! Além de ave, brinquedo, bolinha e alegria que não pode faltar, teremos... Uma viagem para cinco pessoas no incrível Parque Atlético do Ceará! Sério, gente, melhores férias. E não tem mistério. Comprou, concorreu. Nos dias de semana, suas chances dobram. Vamos ter... Coral de contos, brinquedos, teatro, cinema, praça de alimentação, rei games, parque set, um iluminado, referência... Vem pro Bosque dos IPs e dê um play pra curtir e compartilhar o espírito do Natal. Tchau, tchau!